E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que você fique comigo, tá tudo ótimo. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque esse mês tem vídeo todos os dias aqui no canal, no mês de abril, às 19h30, ok? E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês diferente, porque eu nunca fiz aqui. Quer falar o que que é? Avaliando, escolhendo o melhor e o pior... O que que vai ser? Vai ser pastel? É, vamos avaliar o melhor e o pior pastel. Nós vamos comer, né, e avaliar pelas avaliações dos usuários lá, dos clientes. Do aplicativo. Do iFood, né, aplicativo. Exatamente! É. E estamos... A melhor avaliação fica comigo, então, é o pior que você. Não, vai pedir um pra cada. Um pra cada do melhor e um pra cada do pior? É o certo. Você vai comer dois? Ué, depende, a fome tá grande. Por quê? Deixa eu explicar. Tá, sexta-feira, né, gente? Já merecemos comer um pastelzinho, já começa por aí. E segundo, fui no dentista ontem fazer minha manutenção. Toda vez que eu vou, eu vou ficar doendo pra um carceralho. Misturei dois palavrões, eu vou não falar. Dói demais, toda vez que eu vou. E agora tá meio que reta final do tratamento, que passou rápido, inclusive, porque fez um ano que eu coloquei. Vai fazer, acho que... Amanhã eu acho que faz um ano, acho que eu coloquei dia 9 de abril, que é o dia que vai estar saindo o vídeo. Enfim, um ano que eu coloquei o aparelho, e aí como tá a reta final, tá colocando os fios mais grossos. Aí dói mais ainda. Um ano que a gente mudou também pra cá. Exatamente, um ano também nesse apartamento. É, acho que o contrato, as coisas foram feitas dia 9 de abril. Eu acho que foi dia que eu coloquei o aparelho, não foi? É, acho que foi de uma... Cadê o meu presente? Quinta-feira. Presente de quê? Um ano mandando junto. E o? Eu não mereço. Não, só eu. Ah, e você é junto? Esse aguentar é difícil. Ah, é muito fácil. Ah! Um cara desse que limpa a casa, cozinha... Chatice isso aí, eu sou mais ou menos. Ah não, mas eu sou... Um cara desse que limpa a casa e cozinha é como se fosse um troféu, um prêmio. Não, 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 os caras hoje em dia, eu não tô fazendo mais que minha obrigação. Exatamente! Mas a marca dos mano aí não faz isso aí não, véi. É, mas errados são eles. Não, mas... Você tá fazendo o... Mas não é questão de fazer. É saber fazer. Gente, é diferente. Desenrola na cozinha, fala a verdade. Não. Aí eu posso concordar, você cozinha bem. Não, então... Agora o resto não é mais que essa obrigação. Não, mas é porque os caras ajudam. Ah, eu vou te... Ajuda. Se fosse falar, aí teu namorado te ajuda. Não, é brincadeira, gente. É verdade. É a cara que me ajuda. Cagal. É desse jeito. Na cozinha você pode até falar isso, mas da casa não, né, querido? Não, os dois, os dois. Na casa eu... É que ultimamente ela tá fazendo bem mais. Eu acabo não falando mais que você porque o bagulho é louco. Porque correria de tempo tá complicado. Ainda mais esse mês, eu tô no vídeo todos os dias. Não sei se vocês sabem, mas quem edita os vídeos é ele. Então o bagulho tá... Quem filma é ele. É, então o bagulho tá louco. É isso. Abra o aplicativo aí, vamos escolher agora. E eu escolhi pastel porque eu tô com vontade de comer pastel. Lembrando, os meus dentes ainda estão doendo. Mas eu tô tomando um remédio, aí deu uma amenizada agora à noite. Porque eu não almocei, tá? Eu não juntei ontem. Hoje eu comi só um copo de açaí. Tô morrendo de fome. Então vai, bora? Vamos. Aí, galera, abrimos o aplicativo aqui. Você tá digitando bem, peraí. Ali, ó. Já tá ali, ó. A parcela ali. Aí o Edward agora vai mudar, ordenar por... Ordenar por avaliação, né? É, avaliação. Melhor e pior do aplicativo. E aí agora iremos escolher... Galera, o Eduardo tá terminando de finalizar o pedido aqui. E o de melhor avaliação tá dando meia hora, né? Pra entrega. Melhor. De 30 a 40 minutos. E o outro tá dando... Pior, tá dando 98 minutos. Ou seja, uma hora e meia, né? Ai, vamos torcer, né? É, por isso que é pior a avaliação. Seja bom, pelo menos, o gosto. Mas tem uma coisa. Eu gosto de pastel de queijo. É o que eu mais gosto. Porém... Aí eu fui lá e pedi, a gente pediu no pior. Primeiro, o pior tinha pastel de queijo. No segundo, que foi o de melhor avaliação, não tem pastel de queijo. Só tem pastéis diferentes. Não tem, assim, de um sabor só. Tipo, pastel de carne, pastel de queijo. Não tem. Aí eu pedi de frango e catupiry. Que é o outro que eu gosto. O meu foi, nos dois lugares, foi carne com queijo. Tinha. É. Aí dá pra ter uma noção melhor, se é qual que é pior ou melhor. O seu vai dar pra avaliação é certo. É, mas eu acho que uma parte da avaliação é que eu acho que é pela demora da entrega. Exatamente. É muito tempo. Nada que a gente pede é isso. Exatamente. E a quilometragem é maior parte daqui. E agora são 9h17 e eu estou morrendo de fome. 11h. Eu não vou esperar os dois chegarem, não. Não, chegou um com o homem. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Está terminando de finalizar o pedido agora. Do segundo. Vamos colocar 9h20. Está falando lá que chega de 30 a 40 minutos. Então vamos ver o que vai chegar. Chegou! Estou tocando o interfone. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Primeiro chegou. Vai, corre. Foi. Isso, estou descendo. Olha. O filho chegou. Chegou. Vai lá buscar. Chegou o da melhor avaliação, né? Da melhor avaliação. Então vai logo que eu estou com fome. Eu estou com fome! Vai! Estou indo. Anda! Agora precisa de máscara, né? Exato. Está aquele link? Está aquele link? Vai logo que eu estou muito lerdo. Eu vou te catar no pulo, moleque. Você viu, filho? Você comprou o teu, filho? Eu estou com fome! Eu estou com muita fome! Eu vou tentar assustar o embargo, mas acho que não vai dar muito certo. Porque... O que é isso? Você assustou? Não deu tempo. Deu tempo de quê? Eu falei que ia te assustar. E você se assustou? Não, eu tentei dar um vídeo para ver se eu não acerto. Eu falei assim, eu estava falando, eu acho que não vai dar muito certo. Porque você não vai dar muito certo. Mas aí, enquanto eu falava, você abriu o porco. Está pesado? Vai, abre esse negócio aí. Veremos. Carne com queijo. É o meu. Ok. Frango com catupiry. Ah, está pesado porque um desse é frango catupiry. Sim. Veio molhos. Molhos. A entrega foi em... Menos de meia hora. Menos de meia hora. É hora de 9h20 agora, né? Foi rápido. Pediu o desse e pediu o da pior avaliação. Foi uns 25 minutos. É. É. E pediu o outro primeiro. É o padrão, né? Catupiry. Acho que é um molho verde. Legal. Dificilmente vem desse jeito. Agora vamos comer. Agora eu filmo eu comendo. Obrigada que eu fico muito com medo. Estou muito fome. É bem larguinho o pastel, né? É. Eu, meu Deus, que eu consiga comer com essa dor irritante. E serão dois, hein? Mas vale a pena depois, vai. Mas tá gostosa. Muito bem. Peraí. É sequinha, sabe? Não é aquela coisa oleosa. Ó. Bem recheadinho. Sim. Esse é cinco estrelas, viu, gente? É. Vai. Dá a primeira mordida, porque a primeira mordida não tem como negar. Tipo, ela vai mostrar. Vai mostrar se é bom? Uhum. Bom. Bom? Gostou? Não é oleoso. Não é fritura, não é oleosa. Ah, não, não, não. Aqui, como eu quase não gosto de molho, eles mandaram bem. Recheado. Ó, recheio pesado. Vamos ver. Não, o recheio tá chegando ainda. É isso. Mas não é aqueles pastéis que é só embaixo o recheio. Aham, exatamente. Gente, chegou no meio do pastel. Vai lá, fala que ele deixa. Chegou o outro. Chegou. Agora é 9,54. Ah, veio um pouco hoje. Vai, vai. Panela ali no fogo? Não ia me assustar agora? Não. Se você quer saber, esse é ligeiro, né? Hã? E aí? Ó, a embalagem desse é melhorzinha, né? Esse demorou uns 35 minutos. É. É até... É, demorou uns 40 e poucos minutos. Porque é um tempo mais normal. Mas o outro, a gente pediu primeiro... Não. O... O de melhor avaliação, a gente pediu depois e chegou primeiro. Sim. Né? Esse barulho é espanhado de pressão, gente. Tô fazendo uma mandioca ali, que é pra amanhã, entendeu? Já tô adiantando o processo, porque amanhã tem mais gravação. Então a gente já tá deixando almoço no jeito de amanhã, né? Exatamente. Vai. Tem uma besta aqui. Vamos. Cheguei. Vem aqui. Vem aqui, abrir. Ah, não. O meu, de melhor avaliação, ok. Muito gostoso. O papel sequinho, grande e bem recheado. Gostei. O meu eu tive que interromper. Pediria de novo. Agora, ó. Já tem... Cheio de óleo. Bastante óleo. Bastante óleo, inclusive. Chega. E o papel é grande, mas ele é bem menor. Esse é o meu? É, aqui. Esse é só de queijo. O molho. Eu já vou nos detalhes, né? O molho veio... Nossa, bem oleoso. Um ketchup e uma maionese. Pra cada. Bem menos. Menos. E aí não veio vinagrete, não veio molho verde. Pega o arganapo ali, por favor. E já tá bem oleoso. É. Mas vamos comer, vai. É, claro. Tô com fome ainda, inclusive. O outro até que me sustentou, mas como eu não almocei, eu tô com bastante fome. Esse pente é meio murcho, tá vendo? Mas tá zoando. Vai, vamos comer. Não, ruim não vai ser também, né, gente? Mas... Pelas avaliações, segue as avaliações lá. Aqui não fome. Isso é quantas estrelas? São quantas? Três, né? Tava três e pouco. Três vírgula oito. Três vírgula oito. Três vírgula oito avaliação. Tinha um que tava menos, três, mas tavam fechados. Bem, muito oleosa, meu Deus. O outro não ficou assim. Tô meio caído aí. Não, mas é porque também é queijo só, né? Tem que dar esse desconto aí. É. A massa é boa. Só que o meu, os dois... Mas a outra é mais sobrosa. Sim. Eu vou mostrar o meu aqui. Os dois são... Eu peguei os dois de carne. Olha como que tá oleoso esse aqui. O outro veio sequinho. O outro veio sequinho. Não, mas é porque era no papel, né? Mas aqui tá tinindo. Pelo menos ele vem queijo aqui embaixo. Tem uns que vem vento, né? Não, aí é brincadeira. Pelo menos embaixo tem queijo. Não, ele tá recheadinho. Olha aí, ó. Que gostoso. Que difícil, né? Gravar esse vídeo, né? Você não gosta, né? Não tem. Não tem. Bem diferente o sabor. Ele até que vem bem recheado, assim. É, o meu também. Vem bem recheado. Só que é bem oleoso. É. Da Alissa veio bem. Bastante queijo também. Mas como ela não pediu o outro de queijo, né? Mas a massa do outro, do da melhor avaliação, é um pouco melhor também. É. A massa é saborosa. E aí? Deu bode? Tô passando mal. Mas por que comeu por causa da fritura? Acho que era muito queijo nervioso naquele final. É o segundo? Será que vai ser passando mal? Eu acho que sim. Ah, não. Não era ruim, assim. Não, tô falando que é ruim. Não, não. É ruim de falar no sentido de saúde. É fritura, né, querido? Galera, então foi isso. O de melhor avaliação realmente é top. É melhor. Vale ter melhor avaliação mesmo. E o de pior avaliação é mais ou menos. Não é um pastel ruim. Eu comeria de novo. Mas ele é meio luxo. Não é tão barato. E... É, o preço dos dois é praticamente igual. E aí... Exatamente. E a entrega foi dentro. É, mas demorou mais. Mas lá no aplicativo tá falando... Tchim, 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 tchim. Uou! Aí... Cara, vamos lá. Aí... Aí... Tô batendo na minha cabeça, cara. Que engraçado. Eu amo. Mas aí tem um lugar que a gente... Tchim, tchim. Isso aí não existe. É, porque você não tem infância. Aí tem um lugar... Infância é diferente. Veja quieto, deixa eu ver o meu vídeo. Tem um lugar... Você vai pra ver que esse tipo de infância... Vai. Cara, chato! Não, vai. Tem um lugar que a gente... Fácil, bateu na cabeça. Tchim, tchim. Para, deixa eu falar. Tem um lugar que a gente costuma pedir... Que é mais barato que os dois. É rápida a entrega. Sim. E eu gosto de pedir lá. Só que ele não tava... Não tava 4,6. Eu acho. 4,8. Eu lembro. 8. 4,8. Mas, eu amei esse do maior avaliação. Ele realmente é um pouco maior do lugar que a gente pede e tal. E não tem todos os sabores. A única coisa que eu não gostei foi isso. Porque se eu quero comer passagem de queijo, tem que ter passagem de queijo. Que é o tradicional, pô. Tradicionalzão, tchim. É. Mas é isso. Resumindo, o melhor... Realmente é melhor em todos os aspectos, eu acho. Eu gostei desse tipo de vídeo. Matou a fome. Jantinha da cesta concluída. Agora eu tô passando mal. Eu tô tranquilão. E é isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Tô muito animada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e manda pros amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! E aí